Boa tarde pessoal, meu nome é Vitor, eu trabalho na Telebrás, que é uma das patrocinadoras da Campus Party. A gente é uma empresa de internet, a gente entrega internet para outros provedores. E a minha palestra hoje vai ser, se a internet não te atende, como abrir seu próprio provedor? Vai ser uma palestra, ela tem uma parte técnica, mas a introdução dela é o que é internet, como é que a internet funciona. Então se você que está aí em volta, quiser entender, não sabe como é que a internet funciona, vem aí, eu vou explicar um pouquinho o que é internet, como é que ela serve, como é que você faz para entrar nesse ramo, se você tiver interesse. Eu vou abrir para perguntas, se a gente quiser discutir, quem quiser discutir alguma coisa dentro desse meio. Eu fiz sistemas de telecom na Unicamp, eu estou no último ano de computação na UNB. Eu trabalho, tem cinco anos na Telebrás, como técnico de telecomunicações. E a Telebrás é uma empresa de economia mista, ela é coordenada hoje pelo governo, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então assim, a gente é uma empresa pública, a nossa função é garantir o acesso à internet em todo o Brasil. A gente tem uma lei que define isso e eu vou fazer uma abordagem aqui e no final a gente troca uma ideia. Eu passo algumas experiências que a gente teve. Vamos lá. Primeira coisa, o que é internet? Porque assim, a gente usa internet, já tem 20 anos de internet comercial no Brasil. Então assim, todo mundo sabe, todo mundo vai lá, acessa e tudo mais, mas a maior parte das pessoas não pensam como é que ela funciona, por que a sua internet é ruim, meu título? Por que a sua internet é ruim? Por que é tão difícil entregar uma internet de qualidade para os usuários? Então assim, quando a gente fala de internet, a maior parte das pessoas pensam nisso. Computador ligado no modem, ligado numa nuvem, num centro imaginário de conteúdo. Ou pior, mais simples ainda, a internet é um simbolozinho lá em cima no seu celular. E é muito mais que isso. A internet, ela é a interligação de várias redes, de várias redes de conteúdo. Então se você tem vários computadores ligados um no outro, fechado, é o que? É uma rede, não é internet. Para você ter internet, a sua rede tem que ir ligada em outras redes interligadas no mundo. Na prática, é alguma coisa parecida com isso. Esse desenho, ele é uma imaginação de como seria no mundo real a internet que um usuário tem. Então você tem várias redes internas, a gente tem uma rede interna aqui em verde, a gente tem uma rede tracejada ali, que seria uma rede, uma intranet de uma empresa. E aqui as ISPs, que a gente chama, é o provedor de internet. ISP em inglês é Internet Service Provider, que são os provedores. Então qual que é a ideia? Quando você manda alguma coisa na internet, quando você recebe, baixa alguma coisa na internet, tem um cabo, ou tem um rádio, ou tem um link de satélite que pega aquele conteúdo de algum lugar físico, que está salvo no HD de um servidor, e traz para o seu computador, e traz para o seu celular. E esse caminho todo tem que ser cuidado por provedores de internet. E não é um, não são cinco. A gente tem cadastrados no Brasil mais de 4 mil provedores. A gente tem no mundo mais de 100 mil provedores de internet. E aí qual que é a ideia? A gente tem esses pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos a gente chamava de PTT, ponto de troca de tráfego. Hoje a gente chama de IX, para ficar regular com o resto do mundo. São pontos onde todas as operadoras, as grandes operadoras de internet, todo mundo combina de chegar lá e se interligar. De graça. Tem uma taxa, você coloca equipamento, mas você se liga em todas as outras operadoras da região. Então se você é um provedor, você está lá, você vai se ligar com um grande provedor, você vai se ligar com um grande provedor de conteúdo, como um wall da vida, ou com algum hostinger da vida, a função de um ponto de troca de tráfego é você fazer o seu cliente ou a sua internet chegar nas outras internets de todo mundo. Quando você faz, por exemplo, a gente tem um computador lá em cima, não sei se tem laser, tem laser? Não. A gente tem um computador lá em cima e ele quer acessar o Google. Você jogou uma pesquisa naquela barrinha, você está ligado numa rede, num provedor, esse provedor vai trafegar para um servidor, pode trafegar pela rede de outro provedor, até chegar onde está o seu conteúdo. Tudo isso físico, fibra ótica, rádio, link internet, link de satélite, tem que ter esse caminho. E esse caminho vai passar por N provedores. Se você fizer um... a gente tem uma função na computação que é um trace, o trace ele vai te falar quantos pulos o seu conteúdo dá até chegar naquele lugar. E são vários. E às vezes você vai atravessar o oceano, a gente tem fibras submarinas que atravessam o oceano até chegar no conteúdo que está no servidor nos Estados Unidos, que está no servidor na Europa. Ou, se você quiser, imagina que esse computador na verdade é um celular. Você mandou um WhatsApp para alguém, você é de uma operadora, o cara é de outra. Você vai ter que trafegar, vai ter que ter um acesso entre as duas operadoras, um link privado ou um acesso ao PTT, que o seu pacote, a sua mensagem, vai trafegar pela linha sem fio, vai entrar num servidor, vai entrar numa fibra ótica, vai passar para a fibra ótica de outro provedor, vai pegar uma rede sem fio e vai chegar no seu celular. E tudo isso é tecnologia, é equipamento. Então, quando você tem algum problema na internet, sua conexão está baixa, pouca velocidade, é algum problema no meio desse caminho. Aqui é uma informação muito legal. O NIC-BR, que é quem regula a internet no Brasil, ele acompanha qual é o tráfego que passa em todos os pontos de troca de tráfego que ele controla. E a soma de tudo isso é esse gráfico. Esse gráfico é o de ontem, que eu capturei hoje, e esse é o da Campus Party do ano passado, que eu também tive e também fiz a palestra. E um número que, não sei se dá para ler, está pequenininho, que é muito importante, é que dia 10 de agosto de 2017, estava trafegando 3.3 terabit de dados por todos os PTTs, entre todas as operadoras. Esse número, ontem, foi para 4.9. Então, assim, em menos de um ano, eu tenho outro gráfico, em menos de um ano, a gente aumentou em quase 1 tera a quantidade de tráfego. Então, quando a gente fala de provedor, a gente fala de mercado. Tem mercado, tem potencial. Se você olhar esse gráfico, que é o agregado dos últimos 10 anos, 2011, 2017, a quantidade de tráfego, a quantidade de internet, a quantidade de gente usando a internet, só tem aumentado. E a previsão é que não pare. A gente vai aumentar a quantidade de link, a gente vai aumentar a velocidade, e isso é um crescimento direto. Bom, onde existe mercado potencial? Porque a gente fala, ah, tem operadoras, operadoras cobrem o Brasil inteiro. Primeiro, não, as operadoras não cobrem o Brasil inteiro. Os grandes provedores, eles têm interesses comerciais. Eles atendem onde dá dinheiro. Então, muitas vezes ele fala, ah, eu estou em tal cidade. Às vezes o provedor fala, eu estou em Salvador. Mas ele não atende Salvador inteiro. Ele atende aquele conjunto, aqueles bairros que ele tem interesse. Então, o potencial de mercado vai estar em bairros mais afastados, vai estar em condomínios, vai estar em regiões, em cidades muito pequenas. Existe muito potencial de mercado no Brasil hoje. A gente fala que só 60%, aí tem várias pesquisas, cada uma dá um número, mas aproximadamente só 60% da população tem algum acesso à internet. Então, assim, mercado tem muito. Diferenciais a oferecer. Principalmente qualidade e atendimento. Se você entrega uma internet boa, e eu vou falar algumas características para você garantir isso, e se você tem um atendimento diferencial, se você escuta o seu cliente, você está bem no mercado. As teles, como a gente chama, estão em quatro dos dez serviços mais reclamados no Procon, que é internet móvel, telefonia móvel, telefonia fixa, televisão e internet. Os quatro serviços estão entre os dez piores do Brasil. Então, assim, se você apresentar uma coisa de qualidade, você claramente tem mercado. A gente quer uma internet boa. A gente quer uma internet com preço justo. Bom, aqui eu vou fazer uma passagem mais técnica, mas é rapidinho, porque essa palestra eu gosto de abrir para perguntas, porque eu tenho bastante conhecimento de internet, a galera gosta de perguntar, tem um monte de dúvida. Então, assim, se você quiser abrir um provedor de internet, você tem um bairro que não tem acesso, ou você está morando em um condomínio e acha que pode fazer uma internet que atenda esse condomínio, o que você precisa ter? Primeiro, CNPJ, Receita Federal. Qualquer empresa que você tem que abrir tem que ter um CNPJ. Menos de 60 mil de faturamento por ano e até dois, cinco funcionários, você abre um MEI maior que isso, você abre um CNPJ. No site da Receita Federal tem o passo a passo, o que você precisa. É um conjunto de passos, assim, grande, mas não é tão burocrático quanto vocês pensam. É um processo que, normalmente, em uma semana, você já deu a entrada e já consegue abrir a sua empresa. Segundo, quer atender a internet, você precisa da licença SCM. A licença SCM é tirada na Anatel, ela caracteriza você como um provedor de internet no Brasil. Essa licença é barata, ela já foi mais cara. Hoje custa R$ 400. Então, assim, dentro do investimento que você vai ter para atender o provedor, não é nada. E faz muita diferença. Por quê? Porque quando você se cadastra na Anatel, você fala para ela, olha, eu atendo essa região, eu tenho essa quantidade de clientes. E esses números são muito importantes quando a gente quer falar de investir no Brasil, de garantir a internet no Brasil. Então, não vale a pena ter um provedor pirata. A gente escuta muito falar nisso. Quando eu pesquiso nos fóruns, a gente sempre fala, ah, não precisa de licença, não sei o quê, eu ganho mais dinheiro sem... Cara, não é assim. Você ter licença faz muita diferença. Você reforça a tecnologia, você reforça o investimento no Brasil. Então, assim, e não tem muita burocracia, não é difícil. Digamos que você já se estabeleceu no mercado, já tinha a sua licença, já tinha o seu NPJ, começou a atender os seus clientes e aí você viu que você está crescendo. Você precisa de blocos de IP. A gente vai falar um pouquinho sobre blocos de IP bem rápido, mas o que você vai precisar de um número AS, um ASN. O que o número AS significa? Você fala para a internet, para a internet do mundo inteiro, eu sou importante, eu faço diferença na internet, eu tenho meus endereços. Esse AS é tirado no NIC BR aqui no Brasil, ele tem um preço de acordo com o porte, com o seu tamanho, não é tão caro, eu tenho um slide escondido aqui, mas aí depende muito de para quem você está vendendo. Se você está vendendo só os clientes finais lá, você não vai precisar de muitos blocos de IPs, mas se você achar, pô, tem algumas empresas dentro da região que eu atendo, vale a pena tirar o AS, vale a pena ter os seus próprios blocos. Equipamentos, se você vai abrir uma empresa de telecom, o principal equipamento vai ser um roteador. Funcionar do roteador, pegar um link de internet e distribuir para várias pessoas. Servidores, para que serve um servidor? Servidores, principalmente armazenar conteúdo. Então, assim, se você quer controlar o pagamento dos seus clientes, se você quiser controlar tráfego, você vai precisar de um servidor. E não precisa ser grande. Hoje, a gente fala que, dependendo da quantidade de clientes que você quer atender, a gente está falando aqui de, no máximo, 10 mil reais num par desse. Solução de acesso é o principal problema do Brasil. O que é solução de acesso? Como é que você chega no seu cliente? Existem N soluções. Você tem rádio, você tem fibra ótica, Gepom, você tem fibra ótica direta, você tem ADSL, que é a internet via telefone que a maior parte do pessoal tem. Você tem cabo coaxial, que é a solução que as operadoras que entregam TV e internet no mesmo equipamento têm. Você tem satélite. Qual é a melhor delas? Depende. Depende de onde está o seu cliente. Depende da disposição geográfica do seu cliente. Depende do interesse de mercado do seu cliente. Você quer atender uma região que não tem nenhuma internet. Talvez seja mais interessante pegar uma solução mais barata. A principal solução barata que a gente tem é rádio. O rádio tem uma qualidade relativamente melhor que há 5 anos atrás. A tecnologia melhorou. A gente ouve algumas reclamações de atendimento de rádio, mas, assim, está melhorando, os rádios estão ficando mais potentes e você tem um atendimento legal com um preço muito menor do que, por exemplo, passar fibra. Porque passar fibra é uma coisa complicada. Passar fibra, além do custo de fibra, você tem que saber. Ela vai ser aérea? Vai ter que passar no poste? Se tiver que passar no poste, tem que ter autorização da prefeitura. Se for passar embaixo da terra, tem que ter autorização da prefeitura. Então, assim, às vezes você vai passar fibra e tem uma linha de água. Você tem que ter um projeto muito certo, você tem um projeto bem preparado para isso. Mas tem potencial. Às vezes, uma coisa que acontece muito, eu não sei como é o crescimento da cidade aqui em Salvador, mas em Brasília estão aparecendo vários condomínios em volta da região. E aí o que a empresa faz? Você tem um provedor pequeno que ele vira e fala, então, vocês estão construindo um condomínio? Passa a minha fibra junto com a eletricidade, junto com as coisas. Então, na hora de construir as casas, os condomínios, eles já fazem a passagem de fibra. E aí depois se operar é muito mais fácil, é muito mais barato do que você ter que abrir um asfalto ou ter que passar uma fibra por cima. CPE. CPE, é engraçado ser procurado no Google, ela não tem uma definição específica. CPE é o último equipamento que fica na premissa do cliente. Então, o que pode ser? Pode ser um celular. Ou, normalmente, como operador de internet, é um modem. Aquele equipamentozinho que fica na sua casa, que entra o cabo da operadora e que sai a internet para todo mundo. Esses equipamentos, a função dele é ser a demarcação. Ele identifica o seu cliente e ele entrega o serviço para ele. A gente tem muitas soluções para o CPE. Tem um monte de chinês no mercado, mas a gente tem empresas americanas, a gente tem empresas brasileiras de equipamentos de CPE e de roteador. Então, assim, vale a pena pesquisar o que é melhor para você, pelo preço. Você quer entregar o Wi-Fi junto com a sua internet? Você quer só entregar a internet? Você quer entregar a internet com um roteador com oito portas para uma empresa? Tem várias soluções. Aqui, quem vai te ajudar vai ser, principalmente, um cara de telecom. A gente tem N cursos de telecom no Brasil, engenharia, tecnologia, técnico, engenharia de rede. Então, assim, a gente forma muitos profissionais bons, tem muito profissional bom no mercado. Ache seu engenheiro, ele vai ser a sua maior ajuda na hora de fazer um projeto desse. Comprar a internet. Aí entra uma parte engraçada, o pessoal que não é do ramo, que não conhece. Para você vender a internet, você tem que comprar a internet. Como assim? Lembra que eu tinha mostrado aquele gráfico que fala, ah, a sua rede liga na do outro, liga na do outro. Então, se você é um pequeno provedor, você adquire esse acesso de um provedor maior. A gente tem alguns provedores especializados em vender para provedores pequenos. A Telebrás é uma delas. Essa é a função dela. A gente não atende o cliente final. A gente não entrega a internet na casa do usuário. A gente vende para os provedores regionais. E assim a gente garante a distribuição da internet em todo o Brasil. A Uzi, que é a nossa parceira na Campus Party, ela também vende internet para os provedores. Então, assim, se você tem o interesse, se você já montou o projeto, o que você vai procurar? Você vai procurar alguém que te entregue uma internet de qualidade. Tem um cálculo que você tem que fazer, porque a ideia é sempre assim. E aí entra o mítico, o provedor só entrega 10% da internet para você. Como é que isso funciona? A gente tem um comportamento estatístico. Você não está 100% do tempo usando 100% da sua internet. Então, para garantir a eficiência e para garantir a redução de custo na hora de entregar a internet, a gente analisa o comportamento do usuário e fala, beleza, esse usuário usa metade da internet durante a manhã e 100% da internet à tarde. E aí você monta uma gama de usuários e com essa gama de usuários você fala, beleza, eu vendi 10 mega para todo mundo. Só que o usuário usa em média 3 mega. Então você pode fazer uma relação 1 para 3. Então, quanto você vai precisar de internet? Bom, se você tiver 3 clientes nessa regra, você vai precisar de 10 mega. Você vai precisar sempre da banda que você está vendendo. Aí você começa a colocar 5, 6 clientes. O que vai acontecer? Você vai começar a ter colisão. Sábado, 8 horas da noite, todo mundo decide assistir Netflix. E aquele seu link de 10 mega não é suficiente para todos os seus clientes usando Netflix ao mesmo tempo. Então você tem que aumentar a sua banda. Aí cabe um controle de tráfego legal. Se você tiver um controle de tráfego legal, você sabe, ah, meu usuário usa tanto. O pico de uso é 100 mega, 200 mega, 300 mega. Quando você for comprar a sua internet, você vai negociar exatamente o que você precisa. Porque excesso de banda não ajuda ninguém. Porque o seu usuário não vai usar mesmo. Falta de banda prejudica muito a qualidade. A internet, quando você compra para provedor, ela é mais cara do que a internet de casa. E é aí que entra o problema dos provedores piratas, dos gatanets da vida. Porque quando um cara compra uma internet de 10 mega para dividir para todo mundo e a internet de casa, ela já tem esse cálculo feito pela operadora. Então ela vai e fala, ah, beleza, ele vai usar 30%, 35%. E aí quando você divide isso para 10 pessoas, não vai atender. Então a internet que você, como provedor, ela custa aí, em média, depende da região, entre 10 a 25, 30 reais, 1 mega. Então o que você faz? Conta, ah, 10 mega vai dar quase mil reais. Sim, dá quase mil reais. Mas por quê? Porque o provedor que vai te entregar essa internet vai garantir que 100% dela vai ser entregue para você. E vai garantir que, tem um SLA, ele vai garantir que 99,5%, 99,8% do tempo, a internet vai estar de pé com qualidade. E a gente tem acordos, a gente chama de SLA, acordos de nível de serviço, que garantem que você tem que receber essa qualidade de internet. Bom, agora eu vou entrar na parte mais legal. A minha palestra normalmente é bem rápida, por quê? Porque o público é muito diverso. Tem gente que está começando a entender o que é internet, tem gente que já trabalha com isso. Então eu gosto de ouvir a pergunta do pessoal, porque aí eu vou conduzindo a palestra dentro disso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem curiosidade sobre internet? Tem. Eu tenho uma dúvida em relação à lei de acesso à internet que você falou anteriormente na sua palestra. Eu queria saber como ela funciona. Se a Telebrás, que é filiada ao governo federal, se ela garante aos provedores ou como é que funciona essa lei? A lei que criou a Telebrás, 8139, ela diz que a Telebrás foi criada com a função de atender ao programa nacional de banda larga, que agora já foi abandonado, mas a ideia continua, que é entregar a internet em todo o Brasil. Como é que funciona isso? A gente teve acesso a fibras óticas de N operadoras também públicas, que eram as operadoras de eletricidade, que passam cabos de fibra ótica em cima da rede elétrica. A gente teve acesso a fibras da Petrobras. Então eles juntaram tudo isso que era do governo, que estava espalhado, para fazer uma rede backbone, que é, eu vou voltar aqui na apresentação, que é aquela rede azul. A gente tem uma... Deixa eu voltar na primeira. Aí. Então, está vendo que tem um provedor de backbone em azul? Então o que a gente faz? A gente não entrega a internet para o cliente final, mas a gente tem uma malha dessa, que cobre o Brasil inteiro. Ela vem, pega o litoral, passa ali no Pará, desce para o Tocantins e vai até o sul. E aí, qualquer provedor que esteja no lugar que a gente está, a gente oferece uma internet para ele a um preço acessível, a um preço dentro do mercado, para garantir que aquele provedor prospere dentro daquela região. E... Além disso, a lei também fala que a gente atende o governo. Então, para reduzir os gastos do governo com a internet, porque a internet é muito cara. Quando você fala de internet para N serviços, N estruturas públicas, a gente também tem uma obrigação de garantir uma internet de qualidade para o governo. É basicamente isso. Alguma pergunta? Tá ok? Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu acabei não pegando a palestra inteira, mas eu já tive provedores de internet há oito anos atrás e na época a internet era mais estática, então usava-se muito os servidores Prox para poder dar uma vitaminada no acesso do cliente, inclusive. Ainda é utilizada hoje em dia esse tipo de solução? Ou caiu em desuso? Ou já existem tecnologias mais novas para manter, digamos assim, o cliente bem atendido? O Prox, em particular, para serviços de internet está em desuso. A gente usa o Prox para outras coisas. Para tunelamento de segurança, se não quer que seu dado seja espionado pela operadora e tudo mais. As soluções que são mais vigentes para garantir uma qualidade são interligação com os principais PTTs do Brasil. Se você tem, independente de onde você estiver no Brasil, se você tiver acesso a Fortaleza, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, você tem uma qualidade de serviço porque você vai pegar direto do provedor de conteúdo. Você não vai passar pela rede de uma operadora para a rede de outra operadora até chegar nele. Você pode ter CDNs, por exemplo, a Google, o Netflix, ele entrega um equipamentozinho que você coloca na sua rede e aí você consome desse equipamento. E aí você garante que quando o seu cliente quiser assistir um vídeo no YouTube, assistir um vídeo no Netflix, ele não tenha que baixar e depender da qualidade do sinal, da quantidade de velocidade do sinal. Esse conteúdo já está dentro da sua rede e aí você entrega ele com qualidade. Tem algumas outras. Por exemplo, esse roxo que eu não comentei é um link privado. Então, ao invés de você depender da sua operadora, você compra um link da Akamai, você compra um link direto para os Estados Unidos que desce em uma fibra, Level 3. A gente tem N provedores de saída internacional. Então, se você vê que o seu conteúdo vai 70%, 80% para fora do Brasil, compra um saída internacional. É um pouco mais caro, mas vai garantir a qualidade. Ou a gente tem CDNs específicas para jogos. A Uzi, na abertura, falou disso. Quando ela viu que o público aqui joga muito, qual que é a diferencial? Ping, não que é lag. Você tem CDNs específicas, estruturas específicas para garantir que a qualidade do acesso aos servidores de jogos seja melhor. Então, assim, a gente tem no mercado algumas soluções nesse sentido. Você falou a respeito da potencialidade do Brasil com relação à condição de expansão. Quando você mencionou ali o que é necessário, que é abrir empresa formalizando com a abertura do CNPJ, você se reportou à estrutura do projeto, até mencionando a necessidade de se contratar um engenheiro de telecom. Para fazer esse link de parceria, contratação da internet por meio da Telebrás, é necessário ter a apresentação desse projeto? Sim. Para contratar a Telebrás, você tem que ter, pelo menos, o SM. Pelo menos, o registro da Anatel falando que você é um provedor. E, para ter o registro do SM, você tem que ter um técnico que assina os ARTs dos projetos de rede. Então, indiretamente, você teria que ter essa regularização para poder ser nosso cliente. Ok. Existe alguma coisa que você possa citar, assim, em termos de domínio público? Algum tipo de projeto? Alguma fonte, assim? Sim, sim, sim. Existem dois, o site da Anatel também tem algumas coisas, mas os principais sites que têm informação, documentação sobre telecom, sobre como ser um provedor, são teleco.com.br e o nick.br. O nick.br, no meu site dos gráficos, o site dele é literalmente... Deixa eu voltar aqui. Aqui, está pequenininho ali no canto. É nc.br. O que ele é? Ele é quem controla, digamos assim, a internet no Brasil. Ele é vinculado ao IANA, que é o órgão internacional de nomes de internet, que é quem controla os códigos de IP. E esse, o nick.br, ele tem muito conteúdo sobre internet em todos os níveis. De vídeos para criança de como usar a internet com segurança, a documentos técnicos de como se registrar, de como tirar uma informação... O nick, você falou? O nick. O u-n-i-c-r? É n-i-c. N-i-c.br. Ok. É engraçado porque ele tem outros sites vinculados a ele, que é o registro.br, o ix.br, que é tudo dentro desse conglomerado, que é o quê? O nick, ele é uma conglomeração de operadores de internet em todos os níveis. Então, assim, todo mundo participa, todo mundo se vincula, conversa, troca ideia e opina sobre como opera a internet e ele garante que seja uma estrutura justa, que seja uma estrutura séria e que todo mundo consiga fornecer em qualquer nível que você quiser. Isso é como um fórum, na realidade. Isso, exatamente. Só uma última pergunta. Eu sou leiga, mas uma curiosa da área. Quando se presta esse tipo de serviço privado para um condomínio, por exemplo? Se há algum condomínio que utilize uma rede das operadoras conhecidas, isso geraria conflito ou funcionaria de maneira independente e não teria como haver conflito? É um acordo comercial. Então, assim, se você faz uma parceria com a operadora do condomínio, com o síndico, por exemplo, para operar dentro daquele condomínio, existe algum conjunto pequeno de regras? Porque você tem que se ater, está dentro da lei, tem uma lei da Anatel que fala sobre isso, mas a ideia é que você é um concorrente. Então, assim, você tem a liberdade de entrar naquele condomínio, se tiver autorização, e entregar uma internet e operar junto com outro provedor de internet. Se acontecer, o provedor pode optar por sair daquele lugar porque não tem mais interesse comercial, ou vocês podem concorrer livremente, cada um atende a um grupo de clientes. Não tem nada que impeça você de operar dentro de um condomínio. Quando se refere à expressão link dedicado, que normalmente as empresas utilizam muito, isso seria também uma alternativa de fornecimento? O link dedicado é aquilo que eu tinha falado na internet sobre garantir uma internet com 100% da velocidade. Quando você compra 1 mega, ele vai te entregar 1 mega. Ele não vai te entregar 1 mega dividido por 10 pessoas. Então, é por isso que... Aí tem alguns links dedicados, é muito comum de ser dito, que ele te promete entregar 100% na internet com uma qualidade e por isso ele cobra mais caro por isso. E aí esse link é o que você usa quando você quiser distribuir para N pessoas numa estrutura de provedor. Ok, obrigada pela contribuição. Sem problema. Alguma outra pergunta? Ninguém? Ninguém quer saber sobre internet? Internet tem muita coisa legal. Bom, deixa eu jogar lá para o resumo então. Tem? Boa tarde. Uma dúvida é que para poder a pessoa habilitar seu provedor, quais são os processos que ela tem de fazer junto aos órgãos regulamentadores? Tá. São dois. Tá aqui no meu... Dois. Os dois de cima. O terceiro não é obrigatório. Primeiro, você tem que ter um CNPJ. Qualquer empresa no Brasil tem que ter o CNPJ, que é o registro que diz que você é uma empresa regular com receita federal. O processo deles é um monte de documento, de comprovante de residência, de localidade, comprovante que você não tem outras empresas em dívidas referentes no mercado. Dentro do site da Receita tem uma listinha. É só você baixar ela, ver o que você precisa entregar lá. É relativamente rápido. Licença CM é específico para entregar à internet. Você vai lá, entra no site da Anatel, o site da Anatel tem uma listinha com a documentação. Vai precisar de o que? O mais crítico, assim, o mais diferente, você precisa de um engenheiro de telecom com CREA que assine o seu projeto técnico. É só isso. Se você tiver um engenheiro que assine com a ART, você pode fazer esse cadastro na Anatel, receber um número SM, e a partir disso você compra a internet para o provedor, você pode operar em qualquer nível, em qualquer instância de condomínio, a atender o Brasil inteiro, se você tiver interesse. Beleza? Devolta para ele. Ele quer fazer dois segundos. Surgiu essa dúvida porque ano passado a própria Anatel, ela baixou uma resolução, não foi isso? De uma empresa, caso, para que não tenha essa necessidade de ter esse SCM, se tivesse até 5 mil clientes, ela poderia abrir um provedor sem esse processo todo. Não é bem assim. Procede ou tem mais informações a respeito disso? Não é bem assim. O que aconteceu foi, a licença da Anatel era muito cara e ela era dimensionada pela quantidade de clientes potenciais. Porque, teoricamente, se você já tem 5 mil clientes, você não pode ir lá agora e falar, quer dizer, pode, deve, mas você não vai lá e falar, ah, eu quero abrir meu provedor agora, porque você já tem provedor. Então, a questão é, a lei não fazia sentido. O que eles falaram foi, não, beleza, vamos simplificar o processo. Você quer abrir um provedor de internet? Vem, registra, é barato, é simples. O que vai ter é, acima de 5 mil clientes, você deixa de ser um provedor pequeno e ela começa a controlar o que você faz. Você tem que mandar um relatório para ela todo ano falando, não, eu tenho tantos clientes em Salvador, tantos clientes em tal lugar, mas para ela saber se está realmente sendo atendido, para garantir a qualidade, porque ela é uma agência regulamentadora. A função dela é garantir que você está fazendo o seu trabalho direito, mas o que ela fez foi simplificar o processo para você entrar no mercado. Beleza? Então, aproveitando para falar da documentação e licenças, o CNPJ, ele pode ser qualquer CNPJ, ou ele precisa ser voltado para algum tipo, por exemplo, de fornecedor de serviços? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem CNPJ voltado para alguma coisa que não tem nada a ver da área, pode atuar nesse segmento. Ok. Isso é uma parte muito confusa da sociedade CNPJ, que é, você pode colocar o que você quiser no seu CNPJ. Então, assim, digamos que você já tem uma empresa, você tem um pet shop, CNPJ de pet shop, você quer operar como provedor de internet também, você vai lá na receita e faz uma adição que diz que você é um provedor de internet. É uma coisa que é feita no mesmo dia, não tem nenhuma dificuldade. Isso serve mais para facilitar, quando a gente quiser procurar quem são os provedores daquela região, a gente vai nessa lista, pega quem tem esse cadastro, e aí você sabe que, ah, esse é um cara que tem potencial de mercado. Mas não tem nada que impede você de operar como telecom, o que você vai precisar é ter a licença SCM. Beleza? Algum? Mais ninguém? Bom, eu estou aqui na Campus Party, vou ficar aí até domingo, então se alguém tiver alguma dúvida, não quiser perguntar aqui, eu vou dar uma volta por baixo, depois pode vir conversar comigo. Eu vou só concluir. Bom, resumo. Existe potencial de mercado, existe. A gente sempre quer um serviço de qualidade, falando como pessoa. Eu sempre quero que me entreguem o que eu comprei. Então, quando a gente não tem essa necessidade atendida, é quando você tem oportunidades de mercado para você ter novos participantes que propõem se entregar a isso. Outra coisa, a parte burocrática não é difícil. Não vale a pena ter um provedor pirata porque é muito fácil regularizar ele. Quando você regulariza, você ajuda, tanto você quanto a gente, falando como governo, a saber se aquele lugar está sendo ou não atendido e saber onde investir, onde garantir a qualidade do serviço. Se você realmente tiver interesse em abrir um provedor, procure um engenheiro. A gente tem um monte no mercado. São caras que estão preparados para isso, estudaram muito para isso. E eles vão saber como atender a sua necessidade específica. O Brasil é gigante. É completamente diferente de atender a internet em Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Minas. São projetos diferentes, são equipamentos diferentes. Esse cara vai ser quem vai te ajudar. Além disso, eu acho que é usar a internet com consciência. A internet tem muito conteúdo. Não é só sobre como ser o seu próprio provedor. Você aprende tudo na internet. A internet tem N informações. Então, a gente considera a internet muito importante para a educação, para o país, porque ela garante acessibilidade a todo o conteúdo. A gente quer fazer a diferença. E aí, nisso, a Telebrás, como empresa de governo, tenta garantir que todo mundo tem esse direito de acesso. Beleza? Vou agradecer. Tenho meu contato aqui no final, se alguém tiver... Ah, tem um videozinho. Isso aqui é só uma curiosidade. Isso realmente acontece. Isso é um problema. E, de vez em quando, derruba a internet do pessoal. Bom, obrigado.